O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, indeferiu liminarmente habeas corpus que pedia a liberdade de um homem denunciado por envolvimento com roubos a bancos e carros fortes no Rio Grande do Norte. A prisão foi decretada no âmbito da Operação Andarilhos da Polícia Civil Potiguar com fundamento na conveniência da instrução criminal na garantia da ordem econômica e da ordem pública e para resguardar a sociedade da reiteração de crimes. O réu também responde a ação penal por 12 homicídios tentados contra policiais. Na abordagem feita ao bando, policiais foram recebidos com disparos de fuzis e pistolas. Na fuga, o grupo abandonou material que indicaria autoria de diversos crimes, como porte legal de arma permitida, porte de arma de uso restrito, porte de explosivos e crimes contra o patrimônio. A defesa alega excesso de prazo na formação da culpa, pois o réu está preso há mais de dois anos e o processo ainda guardaria diligências requeridas pelo Ministério Público. O ministro Humberto Martins afirmou que os argumentos da defesa não podem ser apreciados pelo STJ, uma vez que ainda está pendente de análise o mérito de outro habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. O ministro afirmou também não verificar no caso manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da súmula 691 do STF.